Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos chegando. O webinar já vai começar. Enquanto isso, a gente preparou uma dinâmica para vocês. A gente vai dar três minutos para a galera chegar e a gente quer ouvir de vocês quem já recebeu alguma comunicação personalizada que te impressionou muito. Então, conta aqui no chat para a gente. É uma história que vocês viveram com alguma marca, pode ser qualquer uma, de uma comunicação super personalizada que você curtiu. E aí, enquanto vocês visitam, alguém tem alguma história para compartilhar? Algum speaker? Meninas? Eu estava vendo hoje uma de aniversário que eu já recebi, que eu achei muito legal. que era uma, parecia ser uma jornadinha assim mesmo, no dia do meu aniversário. E aí era uma coisa super personalizada, era um formuláriozinho que eu ia preenchendo. Não formulário, mas tipo um quiz. E aí, no final, eu recebi um bolo de aniversário e eles já me mandaram um vídeo com a receita do bolo que eu recebi no meu quiz. Eu achei muito legal. Nossa, muito legal. E jornadas de aniversário é muito comum, né? Os clientes fazerem, as marcas fazerem, né? Na verdade, é diferente do que ir novas aniversárias de aniversário. Não sei. Alguém quer que mandou algum mensário? Não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa. A gente vai dar mais algum tempo em voltar e começar. Alguém quer contar uma história também. Não tem uma específica, assim, mas se tem uma que chama atenção é quando as marcas lembram o que você realmente gosta, né? Eu, particularmente, eu tenho um cachorrinho de um ano e quando as marcas realmente lembram que eu já engajei com elas por conta dele, por exemplo, aniversário ou alguma coisa que eu encomendei, isso dá aquela aquecidinha no coração, né? Poxa, foi feita para mim a mensagem? Então, essas são as que mais me conquistam. Ainda mais quando é cachorro, né? Nossa, se envolveram as cachorras me ganhando. É, já conseguiu ganhar fácil só nisso. Boa. Então, vou seguir aqui, gente. Quem quiser contar uma história depois a gente vai mais para o final da questão. Então, nossa agenda de hoje é super rapidinho. Vamos começar a fazer um pouquinho de Q&A. Depois a gente entra em estratégias de mail e estratégias de mobile e aí a gente abre essa pergunta. Enquanto isso, vou pedir para vocês mandarem perguntas no botãozinho de Q&A que tem ali no Zoom, tá? Tem um botãozinho sempre Q&A e aí vocês podem visitar todas as perguntas de vocês lá, porque no final a gente vai ler tudo com a sua ligada. E aqui para vocês conhecerem um pouquinho o nosso time, tem um QR Code para vocês poderem acessar o nosso LinkedIn. Eu sou a Débora, sou o time gerente da Deloitte, vou contribuir para vocês mediando a sessão. A primeira brilhada é o Danilo e a Karina, que eu venho de banco do Inter. Agora é a Inter, né? E a Karina, a maravilhosa da Salesforce, que está na Salesforce, que está usando a gente em todos os projetos. Bom, bora começar. Nós vamos começar mais tempo na apresentação e vou fazer um recap super rápido no nosso último webinar para quem não estava presente. As meninas vão ver só o link aqui no chat para vocês. O que a gente falou bastante? Sobre consistência ao longo das considerações. E aí quando a gente fala de ferramentas de CRM para apoiar nossas estratégias. Então a gente tem quatro etapas para consistência. Primeiro, o mais importante de tudo, a gente precisa definir uma estratégia que se entrega no cliente. Depois a gente vai construir um processo de vendas, atendimento e escalado. Para aí a gente construir uma jornada do cliente para a gente conseguir comunicar com ele. E aí vem um comentário de testa, repete, mensura, aprimora e testa de novo. Porque o CRM é teste. E a gente vai falar bastante sobre esses testes hoje que deram certo com algumas notas. Bom, beleza. Mas como que eu vou mensurar as minhas campanhas? Porque a mensuração vai ser a base do CRE. Os QPIs, eles vão ser essenciais para a gente entender se o nosso TagM está dando certo ou está dando errado. A gente tem um monte de QPIs, um monte de ferramentas e um monte de coisa que a gente pode acompanhar. A gente troca aqui algumas recomendações de que você deveria acompanhar, pelo menos aí durante uma semana, ou todos os dias, nas campanhas que você faz. Eu acho que a minha cliente é sempre muito relevante. Porque se o cliente não está nem abrindo o nosso e-mail, imagina o conteúdo. No caso do exemplo do e-mail, mas que eu dei certamente ou pães e assim vai. Então, esse bairro vai ser muito importante para a gente entender que está chegando para o nosso cliente e a gente não está gastando dinheiro na conta. A gente diz, pães, 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 e como que eu vou acompanhar isso? A gente tem o Datoran e o Datoran e o Datoran, que é uma picture dentro do Marketplace onde a gente vai conseguir ver os resultados das nossas campanhas. O mapa de calor também vai ser uma boa saída para isso, que também é uma picture do e-mail no estúdio. A gente tem hipóteses do Einstein, que vão ajudar a gente bastante a entender o comportamento dos clientes, o tabu, para falar um pouquinho de conversão e os testes na B, que a gente vai conseguir ver nos nossos testes o que que faz melhor com o cliente. E aí você pode brincar. Horário diferente, subjeto diferente, e cada um aqui com a sua felicidade recomendar. E aí, beleza, falamos um pouquinho sobre o que que a gente tem que acompanhar e que tu vai ser sentado até ele. Mas o que que eu faço para não botar a taxa de entrada do meu cliente com um monte de meios que não servem para ele? E aí, Danilo, conta um pouquinho para a gente o que que tiver no Inter. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Débora, o time, Karina, muito bom falar com vocês. Pessoal, a gente, eu acho que Débora puxou um gancho aí, e eu acho que faz parte de 99% às vezes do trabalho de CRM, então a gente trouxe aqui um case de e-mail, um case de push para compartilhar com vocês, mas a gente também trouxe algumas pequenas coisas de conteúdo e de funcionalidades que podem ajudar. Eu trouxe esse case de portabilidade de salário, que é um case que é bem interessante, a gente gosta bastante, primeiro pela parte de segmentação, então a gente trabalhou com uma base interna nossa, que a gente criou a partir de alguns indicadores, a propensão dos clientes para trazer o salário, e a gente fez um filtro, um segundo filtro muito simples, que é o Einstein Engagement Score, não sei o quanto que o pessoal conhece, mas basicamente a gente filtrou pela propensão do cara a abrir. E aí, a gente, mesmo assim, criou uma base grande, o Inter hoje tem mais de 20 milhões de clientes, então a gente tem, a gente acabou conseguindo falar com uma base grande, e a gente teve, deixa eu só solicitar, desculpa, esqueci de pegar aqui o controle da tela para passar para vocês, mas a gente conseguiu filtrar uma base de clientes grande para poder conversar e que tinha uma boa propensão a abrir o e-mail, e o que a gente usou como argumento, que eu acho que também foi uma questão interessante, o Inter hoje, como a Débora comentou, a gente não é só mais um banco, a gente é uma plataforma, um super app, a gente tem todos, toda a gama de produtos e serviços financeiros e não financeiros, então ao invés de trabalhar só a questão de traga seu salário para o Inter, que também é um teste que a gente faz recorrente, a gente tem algumas jornadas, a gente trouxe o argumento do cashback, do assunto, desde o assunto do e-mail até o restante do conteúdo, depois eu vou pedir para as meninas compartilharem a peça inteira aqui no link, mas a gente veio falar, Danilo, que tal ter dinheiro extra na conta e a gente trouxe que um dos benefícios de usar o Inter e trazer o seu salário para o Inter é ter cashback nas diferentes frentes que a gente tem, desde o cartão de crédito, o Inter Shop, o Inter Invest, todo esse portfólio. E com isso a gente conseguiu criar um mix, que é uma boa base de mais de 2 milhões de clientes, um bom argumento que é trazer cashback, falar um pouco assim, trazer o seu salário para o Inter não é só receber o dinheiro e a oportunidade de ganhar também cashback. E aí, por fim, a gente fez um e-mail que parece um pouco extenso, eu pedi para os meninos que vocês puderem abrir a tela do e-mail, mas que traz diversos tipos de conteúdo ao longo do e-mail e com isso a gente conseguiu avaliar ali, começa pelo gifzinho animado e quando você vai descendo, tem customização pelo nome do cliente, tem a questão do primeiro botão ali, do CTA, a gente traz todas as frentes de cashback que o Inter tem, se puder scrollar até o final da peça, a gente faz isso com recorrência, aí um pouco nesse mockup do celular, por favor. O que a gente faz quando a gente tem às vezes umas features que exigem um pouco mais do cliente é literalmente fazer uma animaçãozinha e desenhar para ele, assim como ele faz para solicitar a portabilidade de salário. Então a gente fez um conteúdo que nas primeiras dobras ali o cara já se resolve, se for o caso, mas se não ele consegue descer, ele tem várias formas de visualizar como ele faz essa ação. E aí, é um conteúdo que a gente gosta muito porque no final a gente conclui ali que era o meu salário no Inter, então a gente tem várias oportunidades de mostrar para ele não só os benefícios, mas também como efetivamente executar essa ação, porque muitas vezes você joga o cliente para o app, chega lá e ele tem várias possibilidades, ele acaba às vezes se perdendo, então a gente literalmente usa a animação ali para desenhar para ele. E aí, voltando para o case, a gente conseguiu juntar uma base de mais de 2 milhões de clientes e a gente teve o engajamento que chegou a ser três vezes maior em taxa de abertura, três vezes maior do que a gente tem na média do Inter. Eu posso aqui finalmente abrir dados no detalhe, mas a gente aumentou com o e-mail que a gente considera muito grande, a gente faz campanhas muito menores aqui, então dificilmente a gente faz uma campanha para a base inteira do Inter, a gente trabalha bastante segmentado e essa base de 2 milhões é uma base grande para os nossos padrões e mesmo assim a gente conseguiu um engajamento três vezes superior à média e tem também obviamente o resultado de negócio e aí quando a gente olha para negócio nos dias, nos dois dias seguintes, a ação no dia e no dia seguinte, que é a atribuição que a gente usa ali mais no detalhe, a gente teve um aumento de 20% na solicitação de portabilidade em relação ao mesmo período dos dois meses anteriores. Então, assim, é um conteúdo que eu trouxe aqui, a gente tem bastante conteúdo, mas eu trouxe porque eu acho que ele combina desde coisas simples como usar a flag do Einstein Engagement que a gente usa com frequência e tem resultados muito fáceis, assim, porque... acho que a gente teve um algum problema no microfone do Danilo, né? O pessoal também não está escutando aqui. Não, está me ouvindo, Danilo. Eu acho que deu algum problema no microfone dele específico. Não sei se ele travou. Coitada. Para mim, ele ainda continua. Sim. Sim. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Vicky, se puder. E aí, a gente vamos passar para o case da Salesforce e aí com a coisa a gente volta. Deixa eu ver se ele percebeu que travou. Danilo, a gente não te escuta. Agora ele percebeu, gente. Pode ter acabado a bateria do fone dele, pessoal. Pode mudar enquanto vocês vão fazendo a transição. Já avisei a ele aqui que vocês vão passar para o próximo case, tá bom, Débora? Obrigada. Vamos lá, Ká? Vamos lá. É, por um segundo eu achei aqui que era o meu, mas vocês estão me ouvindo bem, né? A velha pergunta, né? Do estão me ouvindo bem, estão vendo minha tela, mas vamos lá. Bom, pessoal, um pouquinho antes de começar a falar sobre o caso que eu trouxe aqui para vocês da Adidas, eu queria comentar um pouco do porquê que eu trouxe a ideia desse caso para apresentar para vocês, tá? Como o tema do nosso webinar é justamente como encantar o nosso cliente, é válido mencionar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento que tudo está conectado e o cliente por estar super conectado, então tem a conexão ali no celular, pode continuar aquela jornada na web, pode continuar até com a Alexa mesmo, a expectativa do cliente mudou, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um caso que já cheguei a abandonar uma marca, por exemplo, por aquela marca não interagir comigo da maneira que eu esperava, ou, por exemplo, por não entender o momento que eu tinha com a marca, por mais que eu desse vários insumos, né? Eu estou navegando naquela marca, eu estou efetuando compras, então o que eu espero é que a marca mude a maneira de conversar comigo baseado no que eu estou oferecendo para ela. e é justamente sobre isso que eu trouxe esse caso da Adidas, tá? Esse tema de Adidas e o poder da jornada um a um representa justamente esse momento de ajustar o momento que a marca, a maneira que a marca fala com o cliente com o que o cliente está trazendo para a marca como insumo, tá? Então, o que a Adidas fez nesse processo que eu quero comentar com vocês, tá? Primeira coisa, a Adidas começou a olhar para as informações que ela tinha do cliente, né? Então, a marca tinha ali além das informações de nome do cliente, de e-mail do cliente, tinha outras informações como justamente o que esse cliente compra com a marca. Ou, por exemplo, trazer o meu cenário, normalmente eu compro na Adidas um determinado tipo de produto e eu acabo sempre levando aquele produto para uma determinada cor, poxa, a Adidas já tem ali a minha preferência de compra e ainda por cima a minha cor favorita. Então, a Adidas começou a prestar atenção nisso, né? Em várias dimensões que ela tinha já do cliente, como o histórico de compra, o histórico de comportamento ou até mesmo a informação de produtos similares, né? Então, normalmente, clientes que compram esse produto também compram esse. Então, ela começou a utilizar isso como referência para mudar a maneira que ela se comunica com os clientes, tá? Então, eu trouxe até aqui uma breve explicação que utilizando essas múltiplas dimensões como categoria de produto, até mesmo o país do cliente, né? Falando mais do Brasil, mudança por estado e até mesmo cidade, tá? Compras anteriores daquele mesmo cliente e compras de outros clientes com aquele mesmo comportamento. Então, utilizando essas dimensões, a Adidas começou a personalizar as mensagens que a marca enviava para o cliente, tá? E trazendo aqui um pouco o olhar do Marketing Cloud, quais ferramentas que a Adidas utilizou para fazer isso? Uma é a Personalization Strings no Content Builder. Para quem não conhece, o Personalization Strings, juro que não é mágico isso que eu vou comentar, é um caso real mesmo. Mas para quem nunca utilizou o Personalization Strings, ele literalmente usa um atributo que você tem na sua base de dados. Se você colocar duas porcentagens no começo, duas personagens porcentagens no final, pronto. Está ali o Personalization Strings. Então, por exemplo, se eu tenho um campo de nome na minha base, se eu chamo esse campo com porcentagem, porcentagem, nome, que é ali o nome do meu atributo, e fecho com porcentagem, porcentagem, é isso Personalization Strings. Então, eu trago aquele campo que eu tenho na minha base do cliente como personalização. Claro que isso não é suficiente. É super legal você receber uma mensagem lá com o seu nome, mas não é o suficiente. Então, além do Personalization Strings, a Adidas também utilizou os recursos de personalização avançado com o Apps Script e também os blocos de conteúdo com o Content Builder. O que que eles fizeram? Utilizando diferentes informações que eles tinham dos clientes, o que esse cliente estava comprando e a base de atributos dos produtos que eles tinham, eles começaram a personalizar essa mensagem. Poxa, super legal, Karina. Começou a personalizar ali a mensagem, mas será que isso é suficiente? Foi isso que a Adidas começou a se questionar e eles entenderam que personalizar esse conteúdo da mensagem baseado no comportamento do cliente não era o suficiente para chegar nesse momento do encantar o cliente com as mensagens da Adidas. Então, o que eles fizeram? Existe um outro recurso na plataforma Marketing Cloud que é o recurso do Einstein, que inclusive o Danilo comentou um desses cenários com o Banco Inter, que é justamente um dos recursos que o Einstein oferece, que é otimizar a sua mensagem para o cliente baseado no que ele está te demonstrando de comportamento. Enquanto o cenário anterior eu personalizei ali o conteúdo baseado no que eu tenho de histórico, baseado nos atributos que eu tenho do cliente, aqui eu estou personalizando o momento que eu entrego aquela mensagem para o cliente, porque é legal, personalizou meu nome, personalizou o conteúdo que eu quero receber, mas enviar para todo mundo no mesmo horário talvez não faça sentido. Então, utilizando esses recursos do Einstein, a Adidas também começou a personalizar o dia e horário, por exemplo, que ela entrega a mensagem para o cliente. Para mim, pode ser que faça super sentido receber a mensagem sábado de manhã, talvez para o Danilo não, talvez para a Débora é um outro dia. Então, a Adidas começou a utilizar esse recurso do Einstein Send Time Optimization para entender qual era o melhor dia e qual era o melhor horário para os clientes e entregar essa mensagem naquele melhor dia e o melhor horário. E o melhor disso, imagina isso na Black Friday, todo mundo enviando um monte de mensagem, vai você e chega lá, no topo da caixa do cliente. Nada melhor do que acontecer isso, com certeza isso aumenta até as vendas do seu produto. Além disso, a Adidas também utilizou outros recursos do Einstein, como Messaging Insights Engagement Frequency, mas eu quero chamar a atenção especialmente aqui para o Engagement Frequency, porque, ok, temos ali o conteúdo da mensagem, temos o dia e o horário atualizado, mas não quer dizer que eu posso aproveitar disso para sair enviando um monte de mensagem para o cliente. Não é nem interessante fazer isso, né? Então, com o Einstein Engagement Frequency, eles começaram a entender também se tinha clientes que estavam saturados ou se tinha clientes, por exemplo, que estavam recebendo ali muito abaixo do que eles têm planejado. Então, esses são alguns recursos do Einstein que eles utilizaram, tá? Mas, antes de pensar em cantar ali o cliente com algumas automações, a Adidas também pensou no processo do próprio time Adidas. Para que eles tenham essa criatividade de pensar em quais comunicações, em quais segmentações eu consigo fazer com o cliente, ou até mesmo ideias, utilizando o Einstein, eles também utilizaram o poder da automação. Então, com o Journey Builder, todo esse processo de chegar da mensagem para o cliente com o melhor conteúdo no melhor horário, eles fizeram uso do módulo do Journey Builder, tá? Então, automatizar ali os processos também facilita a vida do time de desenvolvimento. Até a Débora comentou mesmo no início sobre a questão dos QPIs, né? Se eu tenho um processo automatizado, é muito mais fácil eu também ter tempo para olhar para os meus QPIs. Se eu estou fazendo tudo manualmente, não é tão interessante, né? Eu não vou ter tempo para olhar para esses relatórios. Mas, nada melhor do que trazer aqui o que a Adidas conseguiu com tudo isso, né? Eu trouxe aqui alguns principais detalhes, pessoal, tudo o que a Adidas autorizou mesmo a divulgar, tá? Foram mais de 20 países com milhões de clientes Adidas recebendo conteúdo personalizado, tá? Eles reportaram que tiveram 40% de redução de custos no processo de marketing, otimizando o processo do e-mail marketing mesmo, todo esse processo de personalizar conteúdo, o processo de reaproveitar conteúdo, inclusive, né? E o processo de automação ajudou o time Adidas como um todo, tá? Eles também comentaram que tiveram 18% de aumento de resultados de satisfação no C7. Então, os clientes respondendo as pesquisas que a Adidas fez, esse resultado melhorou quando eles melhoraram o engajamento. E também tiveram um crescimento de 67% nas compras web com essa personalização, tá? Então, esse era um pouquinho do caso que eu queria trazer pra vocês, mas, antes de finalizar, existe até um livro que depois eu vou pensar, eu vou procurar o nome pra compartilhar com vocês, de um caso de uma pizzaria que aumentou as vendas também utilizando uma estratégia como essa da Adidas. Ao invés de eu sair enviando sabor de pizza genérico, por que não melhorar o engajamento ali com o sabor de pizza que o cliente gosta, né? Mas isso era um pouquinho, pessoal, que eu queria trazer pra vocês. Acredito que agora é contigo, né, Dé? Boa, Ká. Bom, fechando aqui o canal de e-mail. Beleza. A Adidas fez assim, o Winter fez assim, mas pra eu conquistar o meu cliente, no caso de e-mail, eu preciso que ele primeiro confie nos meus e-mails. Então, vocês devem receber um monte de e-mail de um monte de marca genérica na casa de vocês. Tem muitas marcas que mandou em seis, quatro e-mails por dia. O que vocês podem fazer pra melhorar os e-mails de vocês, fora essa personalização que eles comentaram, fora a cadência que eles comentaram? Vou passar algumas boas práticas super rápidas de explicar e super fáceis. Primeiro, identidade visual. É muito importante que a gente precisa estar visualmente bem posicionado. Linguagem, imagem, cores. Pensem no público-alvo de vocês, que vocês também estão querendo falar. Se eu estou falando com um aposentado, não adianta não colocar um tutorial igual o Danilo colocou no e-mail de vocês, porque ele vai precisar de ajuda, por exemplo. É muito, muito, muito importante que a gente coloque link em todas as marcas. O link é essencial no e-mail, não só pra gente falar do crack, no e-mail de mensuração, mas a falta de um link pode fazer com que o seu e-mail cara me expõe. Então, se você costuma mandar e-mail sem link, além de estar perdendo a mensuração, o ganho do negócio, pode fazer com que o usuário ache estranho de um opt-out e o mesmo reporte diretamente com o mestre. Porque você cria a comunicação, a credibilidade da sua marca, mas o usuário também pode virar e falar com o seu conteúdo aí próprio. Como eles falaram, está reportando, conteúdo personalizado faz muita diferença. Mesmo que vocês queiram começar com o primeiro nome, Olá, Débora. Boa tarde, Débora. Já faz muita diferença na abertura do e-mail de vocês. Porque a gente sente que é diferente, a gente sente que é importante a gente estar falando ali aqui no momento com a Débora, por exemplo. Reputação do e-mail. Então, igual eu falei, é importante que a gente cria uma credibilidade com a marca, que é essa reputação do e-mail, que é o que permite com que a gente envia os nossos e-mails. E aí, a gente tem várias boas práticas que a gente precisa seguir para evitar com que a gente caia no spam, porque ninguém quer mandar e-mail, gastar dinheiro mandando e-mail e isso cair no spam. Então, essas boas práticas são super simples, como, por exemplo, colocar o link de um shout, colocar o endereço que é da empresa de vocês, colocar a marca, colocar o link online para o cliente clicar, a gente ir lá para uma outra página. São super simples o que vocês podem fazer para criar essa credibilidade com os provedores, que é o e-mail, o e-book, o Google e assim vai. Outra coisa super importante da gente fazer é deixar esse e-mail acessível para o e-mail, mobile first, gente, a gente abre muito e-mail no mobile, isso vai ajudar bastante também. É, que são os vídeos que eu falei. É muito importante que a gente tenha um bom assunto, porque não adianta o e-mail estar lindo, maravilhoso, sensacional que o cliente fazia isso, e aí chega o assunto, não é nada atrativo, é super chato, e é o que a gente não para o e-mail, boas dicas que ajudam a gente a melhorar a abertura. Emoji, super simples, ele tem que aumentar a abertura e hashtag. Lembre-se que a gente tem o subject, que é o assunto que a gente recebe, mas a gente também tem o pre-header, que é como se fosse um spoilerzinho do seu e-mail. Usem o espaço do pre-header, o cliente lê isso, a gente como cliente lê, e também é o momento da gente investir na abertura do usuário, e aí faz com que ele abra o nosso e-mail, e aí abre as portas para a gente converter também. Beleza, falei um pouquinho de e-mail, falamos, um pouquinho de e-mail, e agora vamos falar do mobile, que é um canal que é muito fácil a gente ser chato. Não tem nada mais chato do que a gente receber um monte de pães. E aí, por isso, vamos voltar com vocês, para a gente tentar com as boas práticas que nunca mais tem. Vamos lá, Danilo. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Ah, ótimo. Desculpem, não sei o que rolou, mas o microfone caiu. Eu não vi que vocês estavam conversando comigo, falei, 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 mas enfim, eu acho que a maioria da mensagem estava lá no começo. Gente, eu acho que pegando o gancho da Débora, a gente trouxe esse case da Consórcio Week, porque é uma coisa que a gente tem percebido, e é um grande desafio aqui no Inter, compartilhando com vocês, como a gente é um super app, você atende tudo, não sei quem é e é cliente, enfim, se alguém quiser compartilhar a experiência, inclusive no chat, mas a gente tem de tudo, então ao mesmo tempo a gente fala de investimentos, a gente fala de shopping, a gente fala de seguros, a gente fala de consórcio, então o grande desafio é como fazer tudo isso ao mesmo tempo, sem cair no que a Débora está falando, de virar, falar com o cara cinco, seis, dez vezes por dia. E aí o que a gente tem percebido aqui, eu acho que esse é um gancho legal, por isso a gente quis trazer, a gente fez uma campanha que a gente chamou de consórcio WIC, e nessa consórcio WIC a gente trabalhou uma campanha mais longa um pouco, que tinha captação de leads, nutrição, uso de alguns dados proprietários nossos para segmentação de base, então o que a gente fez? A gente foi diminuindo um pouco esse funil a partir de várias customizações, a partir de vários features, desde o que a Karina comentou, a gente usou muito Einstein para saber se o cara estava abrindo e-mail, se ele não estava abrindo, se ele não abria e-mail a gente mandava push, se ele não abria push a gente mandava e-mail, e a gente foi afunilando quem seria a nossa base para consórcio WIC, mais especificamente para o dia da live, porque ia ter uma live no dia, onde a gente ia anunciar novas condições comerciais, e aí sim para a captação, para a geração de vendas mesmo, então a gente veio nos primeiros 15 dias capturando esses leads e trabalhando com vários conteúdos numa jornada, a gente criou uma jornada, automatizou algumas coisas e foi filtrando. Quando a gente chegou com uma base que chegou a ter 6 milhões de pessoas no máximo, no auge, que a gente foi impactando em diversos canais, quando a gente chegou na semana do evento, a gente usou o push como aquele push que você estava esperando receber, que é o que está na tela ali inclusive, começou a live, condições exclusivas, limitadas e tal. E com esse push, a gente teve, porque foi para uma base total de 3,4 milhões de pessoas, que de novo é uma base grande para a gente, mas que a gente veio trabalhando os mais engajados, até um detalhe importante, eu sei que aqui o tópico é mais marketing cloud, mas a gente usou muito dado de engajamento no app com o produto a partir de uma SDK do CDP, que é uma outra ferramenta que o Salesforce tem, então a gente foi resgatando as pessoas que estavam buscando essas informações sobre o consórcio no app e cruzamos com os dados do marketing cloud para trabalhar também o engajamento dele no app. E aí chegando nessas 3,4 milhões de pessoas, que eram o nosso público endereçável da live. E com isso, no dia do evento, a gente teve uma taxa de abertura superior 18 vezes acima do que normalmente a gente tem com o push. A gente atribui isso muito à expectativa que a gente criou, obviamente, para o evento, ao senso ali de escassez e de urgência, vai ter uma live, mas o push, ele contribuiu muito mais nesse sentido do que se a gente ficasse mandando um monte de push pingado. Ah, tem consórcio, tem consórcio. Então, a gente usou o push como um canal complementar e fundamental para ativar uma ação ali no app. Então, assim, é uma coisa que a gente tem percebido muito aqui no Inter que, e eu acho que a Débora falou muito bem, hoje você recebe push o dia inteiro de N aplicativos. Mas se você eventualmente sabe do que se trata aquele assunto, que hoje você bate o olho no celular e ele larga de lado. Mas se você sabe ali o que é aquele assunto, se você coloca aquilo num contexto um pouco maior, ele funciona melhor para a gente aqui, pelo menos é o que a gente tem visto. Outra coisa que a gente faz muito assim também, às vezes você trabalha o push casado com uma estratégia de e-mail. Então, você manda alguma coisa interessante para o e-mail do cara, às vezes até um relatório, alguma coisa exclusiva para ele. Quando você fala, te enviamos um e-mail muito especial, confira na sua caixa e tal. Aí dá aquela curiosidade, o cara vai lá e tem o e-mail. Então, a gente tem acreditado mais nesse push como um canal complementar inserido numa história maior de conversa com o cliente. Então, por isso que eu achei que esse caso aqui seria interessante também para a gente trabalhar no webinar de hoje, porque eu acho que tira um pouco essa visão de mais um push e coloca aquilo num contexto que a gente veio trabalhando com o cliente ao longo de 15, 20 dias. E eu não posso, aqui infelizmente, ainda informação sobre as vendas não são públicas, mas eu posso garantir que foi um sucesso em termos de vendas também, que é no fim do dia o que a gente precisa entregar, né? Então, é um pouco disso que eu queria compartilhar aí com vocês para passar a bola de novo aí para as meninas. Vamos lá. Bom, eu trouxe o primeiro cenário do e-mail divulgando ali a Adidas, mas esses três próximos cenários, a gente não pode divulgar o nome, mas juro que foi um caso de uso real e que realmente funcionou. Eu trouxe três cenários aqui, pessoal, para falar um pouquinho com vocês sobre o SMS, né? Não podemos esquecer que o SMS ainda é um canal relevante para muitas situações, né? Fazendo uma conexão desde o momento que a gente estava conversando ali sobre o e-mail, o e-mail e o push eles oferecem nessa estatística se a pessoa abriu, se a pessoa clicou ali na notificação push. Quando você analisa isso, trazendo aqui no olhar do Marketing Cloud, tá? O Einstein, ele te fala se a pessoa realmente está engajando ali no e-mail ou se está engajando no push. E se ela não estiver engajando em nenhum dos dois? O SMS pode ser um caminho, tá? E esses três casos de uso aqui eu trouxe para mostrar para vocês de três empresas diferentes que elas realmente utilizaram o SMS porque foi um canal que trouxe um retorno para elas aqui, pensando em como encantar o seu cliente, né? Elas ajustaram a maneira de comunicação da maneira que o cliente estava interagindo realmente com a marca. Aqui o primeiro caso foi o caso de uma seguradora que a seguradora sempre após um atendimento, então, por exemplo, eu tenho um carro e digamos que eu tenho um relacionamento com essa seguradora. Eu levo o meu carro ali numa oficina autorizada, fez toda ali a revisão no meu carro e tudo e fui embora. Essa seguradora começou a implementar uma pesquisa de satisfação para entender se as pessoas estavam sendo bem atendidas ou não, até para melhorar o processo dela do encantamento ali com o cliente, né? Ponto a ponta, não somente no digital, mas entender ali o que estava acontecendo também no atendimento físico, tá? Então, qual que foi a ideia aqui desse cenário? Uma vez que o atendente finaliza o atendimento, ele indica ali que o atendimento foi concluído, um SMS era enviado para o cliente que foi atendido, tá? E nesse SMS, se chegava uma pergunta ali para o cliente, ah, a seguradora agradece ali a sua visita, tudo poderia indicar, avaliar como que foi o seu atendimento, enviando uma nota de 0 a 10, por exemplo, tá? Então, se o cliente respondia uma nota igual ou maior que 5, eles enviavam ali uma mensagem de agradecimento, tudo, e guardavam essa informação na seguradora como uma informação positiva, tá? Um engajamento positivo. Agora, se a resposta fosse menor que 5, aí a seguradora, ela tinha uma outra tratativa, tá? A própria mensagem muda, a mensagem ali não é um agradecimento tão genérico, tipo, obrigada, mas eu acabei de falar que eu fui mal atendida, só um obrigada que vai me enviar, não. A seguradora mudava ali a mensagem que enviava para o cliente, inclusive, colocava esse cliente num processo ali de uma jornada para entender com mais detalhes como poderia melhorar aquele serviço, tá? Então, essa coleta do feedback foi feita por SMS. E aqui eu coloquei o seguradora, o SMS com o Upscript, justamente porque essa inteligência aqui de analisar a nota e trocar a mensagem é possível também através do Upscript, tá? Então, trouxe esse cenário aqui que eu achei interessante para mostrar para vocês. Além desse caso da seguradora, eu trouxe aqui um outro cenário também de uma empresa de companhia de energia, que eles também fizeram o uso do SMS. Então, aqui eu trouxe três notificações, na verdade, que eles resolveram que SMS fazia sentido para tratar esse canal. um era notificação de manutenção, então se tinha uma manutenção prevista ali na região do cliente, tudo, eles enviavam uma notificação informando para o cliente. Ah, Karina, mas será que não faz mais sentido enviar por e-mail para o push? Talvez sim, mas o que eles pensaram justamente foi onde o cliente indicou que gostaria de receber aquela notificação. Muitos, por incrível que pareça, indicaram SMS como um canal para fazer isso. E além disso, além dessa notificação de manutenção, se o cliente agendava algum tipo de serviço também, eles utilizavam SMS como um canal para o lembrete daquele agendamento de instalação, e inclusive utilizaram um canal de SMS como uma maneira do cliente notificar a falta de energia. Então, se apagar aqui de repente, por exemplo, eu posso utilizar esse canal para notificar a falta de energia e essa empresa ela criou todo um processo para receber aquela notificação e realmente priorizar aquele atendimento baseado no retorno que o cliente deu. Esses três também aconteceram via SMS. E aqui, o último que eu deixei para vocês, esse daqui eu achei interessante que ele tem muita conexão com vários itens que a gente conversou aqui nos cenários anteriores, que é o ajuste da comunicação baseado também no cliente que nós temos. Muitos bancos, especialmente os bancos mais tradicionais, tem clientes com mais idade, por exemplo, e que e-mail e push pode ser que não funcione para essas pessoas. Então, o caso, esse caso aqui que eu trouxe para comentar com vocês também é o caso de um banco que eles utilizam o SMS como um canal de comunicação especialmente para esses clientes que eles têm há mais tempo. Clientes que realmente não são muito adeptos à tecnologia, então eles começaram a tratar essas comunicações via SMS. Primeiro, tokens e links. Muitos bancos, eles não podem enviar nenhum tipo de link por e-mail. Eu acompanhei algumas implementações e muitos desses clientes não podem enviar por diferentes regras dentro da própria empresa. Então, um canal é utilizar o SMS para esse envio de link. Um outro cenário, clientes que não são adeptos a e-mail marketing push, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Esses bancos utilizaram o SMS para enviar essas notificações. Eu até trouxe um exemplo aqui de uma notificação como a confirmação de um empréstimo, por exemplo. Realizei um empréstimo, o SMS é um canal para lembrar que eu tenho aquele empréstimo para pagar por muitos meses, dependendo do empréstimo que você faz. Mas, além disso, outros tipos de comunicação, como por exemplo um token para entrar ali no aplicativo, pode ser o canal de SMS para confirmar esse token, ou até mesmo uma confirmação de transação. Isso realmente aconteceu comigo. Eu tive um cenário que eu não me recordo o que eu estava comprando, mas sei que eu utilizei ali o meu cartão de crédito, utilizei o cartão físico ao invés do digital, e apareceu que a compra não era autorizada. Já dá aquele frio no estômago achando que eu não tinha mais limite, mas não. Na verdade, era o banco querendo a minha confirmação se eu realmente estava efetuando aquela compra. Eles já tentaram e me enviou ali por SMS. Olha, Karina, você efetuou a compra tal, no valor tal? Se eu respondesse ali que sim, eles falaram, opa, beleza. Então, agora você pode tentar efetuar a compra ali de novo, que vai funcionar. Realmente funcionou, ainda bem, tinha limite ali no cartão. Era somente uma questão de segurança mesmo. Mas esses são três cenários que os clientes utilizaram SMS e funcionou muito bem. Era um canal ali que eles resolveram explorar e tiveram um bom resultado aqui. Não posso divulgar esses resultados por uma questão de compliance no geral, mas funcionou muito bem utilizando aqui o canal de SMS. Acredito que agora é contigo, né, Dan? Sim, boa, Karina. Bom, para fechar, então, o que a gente falou. Mobile é um canal que, se a gente exagerar, ele fica muito invasivo. Então, a gente precisa pensar que a comunicação precisa ser segura para o nosso usuário final e precisa ser muito atrativa, porque, igual eu falei, igual todos nós falamos, a gente recebe muito push durante o dia. Então, primeira coisa tem que ser uma comunicação rápida, principalmente para o push. Se vocês colocarem um push desse tamanho para o cliente ler, o cliente não vai ler. Então, comece a testar também os horários do dia. Tem uma feature do I, que a gente pode tentar ler o melhor horário, mas testem horários. Tem cliente que abre mais push no almoço, tem cliente que trabalha o dia inteiro e abre push no final do dia. Então, tem vários tipos de perfis de cliente. Teste é o melhor jeito de a gente descobrir e conhecer o nosso cliente. Use a sua criatividade. Criatividade vai ser essencial para o canal push, gente, porque é um canal que a gente recebe muita comunicação, mas é um canal muito efetivo ao mesmo tempo. Então, quanto mais você brinca com o usuário, eu acho que o iFood lançou essa tendência há uns 3, 4 anos atrás, mais o usuário engaja, mais ele interage, mais ele espera pelo seu push. E é isso que o iFood fez, sei lá quantos anos atrás, porque depois da pandemia eu parei do tempo, brincando com a gente no horário do almoço, por exemplo, que é um ótimo musicase de horário. Então, chega toda hora perto do horário do almoço, o iFood vai lá e me manda o cupom, ou vai lá e me relembra que eu tenho que almoçar e me faz uma oferta. pontual e objetivo. Tem limitação de caracteres para ambos os canais, ou push ou SMS, mas quanto menor e mais sucinto eu sou, mais efetivo eu vou ser com a minha conversão, com a minha abertura e assim vai. Porque hoje em dia a gente gosta de consumir conteúdos pequenos, a gente gosta de coisas curtinhas que falem direto ao ponto para a gente o que a gente precisa. Push, a gente consegue colocar também uma cloud page, uma landing page para mostrar uma imagem para o usuário. isso também funciona super bem, tá? É bem legal de colocar. Timing é essencial. Comunique promoções e momentos chaves. Quando eu fui me dando ali para a gente, eu trabalhei com o Banco Inter em 2002 e a gente mandava quando a gente quando eles aprendiam a mão no time e quando dava o horário do time do jogo o time ganha para a gente comprar o SMS se eu me dando na época falando lá tipo, esse time foi vencedor não sei o que. Gente, o Signing é essencial. Essa campanha é bombada. Muito legal. Então, momentos como esse fazem diferente para o cliente que não é suficiente. A gente tem que eu não trago a parte de vocês. Mas eu não, esse mês estava contando super tarde. E é colocar lá o nome da minha marca no começo e eu marcar e eu ouro o meu panoeste, por exemplo. E ele está falando o que é esse ponto de frente. bom, fechando os que a gente vai ter engajamento, entregabilidade e opt-outs reduzidos aplicando tudo isso aqui que a gente falou. Fechando, agora a gente acha que vocês pegaram como que a gente deixou esse cliente em resultado. E agora vamos abrir para dúvidas. Vou pedir para vocês sensualizarem novamente as dúvidas na abinha de Q&A que tem uma caixinha bonitinha escrito Q&A e as meninas vão ajudar a gente direcionando as dúvidas. Tá bom? Podem perguntar à vontade. Aproveitem o tempo. A gente tem uns 10, 15 minutinhos aí. Kate, vamos lá? Oi, gente. Boa noite. Na verdade, tinha uma pergunta aqui da Soraya, mas eu acho que ela apagou. Ela estava perguntando sobre até o case da Karina sobre a campanha de energia. Mas a pergunta dela sumiu. Não sei se ela foi perguntar no outro, mas então eu vou seguir a ordem aqui. A primeira pergunta. Depois que compro um IP, já posso disparar para todos os meus clientes? Olha, acho que a gente pode fazer um coro com um pelo amor de Deus, não. Por favor, não faça isso. Não, 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 não. E é difícil de falar não desse jeito, mas acho que a resposta é não. E aí, calma, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Desculpa, Karina, só a Débora acho que estava com a gente quando a gente fez o aquecimento de IP, desde então eu já fiz mais uns dois ou três aí, porque a gente vai acrescentando BU, agora tem um parceiro novo também, a gente está fazendo, nesse momento inclusive, o aquecimento de uma nova BU para a nossa frente de conta global, internacional. Então, não, não, o ideal é você escalonar isso, geralmente a gente monta um cronograma, então se eu tenho, eu não vou lembrar aqui de cabeça os percentuais, mas se eu tenho 100 mil clientes, a gente começa com 10 mil, depois 20 mil, depois 30 mil, importante aqui, e aí Karina, por favor, se não tem mais o que eu disse, mas assim, é manter a recorrência e seguir o cronograma, você não pode parar no meio, você tem que começar a aquecer, você vai montar um cronograma que vai demorar sei lá X tempos, depende do tamanho da sua base, depende de como for o teste, mas é mantê-lo ali, e aí o que a gente fazia para isso era trabalhar conteúdos que não, que são um pouco frios, assim, no sentido não de não interessantes, mas no sentido que eu posso usar hoje, eu posso usar semana que vem, eu não vou pegar uma oferta que só vale para essa semana e querer trabalhar, então eu pegava alguns, por exemplo, portabilidade de salário, que é um negócio que você pode fazer hoje, pode fazer mês que vem, era um pouco do que a gente fazia e está fazendo agora com a conta global. E só complementando, realmente, não façam isso, assim, eu estou na Salesforce faz muito tempo e eu sempre trabalhei com Marketing Cloud e um dos pontos é justamente o período de aquecimento de IP, que nós chamamos, que é justamente para você preparar os provedores e preparar o seu IP para que os provedores saibam que aquela volumetria que você vai chegar é segura. e aí vocês podem pensar, poxa, vou tentar enviar ali, mesmo assim, vou tentar enviar e ver se entrega. Aí vem um comentário que é até interessante, se vocês tentarem enviar de uma vez, a primeira semana é uma lindeza, funciona, entrega tudo, na segunda semana é um caos, cai de uma vez a reputação do IP de vocês. E assim, história verdadeira, tá? É muito mais difícil recuperar IP do que aquecer. então aqueça um IP, não saia enviando tudo porque é complicadinho depois recuperar essa reputação. Muito complicado. Muito bom, gente. Eu trabalhei em implementação por muitos anos e, gente, reputação de IP é um negócio difícil. Cliente que compra um IP só para quem manda Black Friday também não é recomendado. A marca é a mesma no final do dia, por mais que o número do IP mundo. Ok, a gente pode ir para a próxima. Aqui tem a pergunta da Júlia. Eu estou apaixonada pela Deloitte Winter. Vocês já começaram com um cliente do zero no Marketing Cloud? Quais foram os maiores desafios? Quem quer começar? A gente começou no Inter cinco anos e a gente começou o Marketing Cloud aqui no Inter. O nosso time que implementou junto com a consultoria e tal. Nossa, tem muita coisa. Acho que de desafio eu não encontrei pergunta ali, mas falando de modo genérico, eu acho que é um projetaço e que tem que ser visto como tal. A gente teve alguns aprendizados com as primeiras coisas que a gente fez e aí eu acho que o aquecimento de IP é um dos exemplos. Já vão fazer, já vão sair fazendo e existe obviamente uma pressão por resultados, não é uma plataforma barata, é um investimento grande. então assim, existe uma pressão por resultado e o importante é a gente começar o mais planejado possível nesse sentido. Claro que tem que ir fazendo também, não adianta querer planejar até ter um cara que trabalha com a gente e acho que está até assistindo que ajudou muita gente na implementação e do core, na verdade, não do Marketing Cloud, mas eu acho que serve, que é, se você fizer um projeto grandão no meio do caminho, você vai ter que mudar algumas coisas, mas ele começou a trabalhar em sprints um pouco mais curtas e isso ajudou bastante. O que não dá é para trabalhar sem nenhum tipo de planejamento, vamos ver o que a gente faz amanhã ou o que a gente faz depois, porque você vai apanhar muito e depois é muito mais difícil de voltar, de zerar a plataforma e começar de novo. Então acho que o aquecimento do IP é um, sem dúvida. A questão de dados para a gente é a mais importante, assim, até hoje ela é um desafio, nós vamos para cinco, quatro anos de Marketing Cloud, entenda muito bem quais são os dados disponíveis que você tem, como eles vão chegar no Marketing Cloud, a gente brinca aqui com o pessoal, a gente tem um time grande aí de engenharia, um time muito bacana aí de dados de modo geral, a gente sempre brinca com eles, se não está no Marketing Cloud o dado não existe, porque de fato, assim, às vezes o cara fala, não, o dado existe, está lá, não sei aonde, do Lake, do Redshift, do S3, não sei de onde, se eu não consigo usar para ativar cliente, ele talvez exista para reportar resultado ou coisa assim, mas não existe para a gente, então eu acho que esse é um ponto, assim, muito crítico antes de qualquer implementação de Marketing Cloud, é onde estão os dados e qual a minha real capacidade de trazê-los para cá, porque dá para ficar subindo o CSV e mandando campanha ad hoc? Dá, mas você não vai chegar muito longe com isso, assim, a gente faz ainda vários casos aqui, produto novo, etc, às vezes a gente puxa uma base mais segmentada, faz um teste, porque também não adianta você ficar subindo tudo e depois você não vai usar o dado, então assim, para testar, para medir ali, para fazer uma exceção ou outra, ok, mas você tem que pensar em algum fluxo de dados que seja minimamente sustentável e automatizado, se você quiser implementar, acho que sem isso, talvez você tenha que rever a estratégia antes disso, então acho que o ponto de dados para mim é o mais crítico de todos, assim, de longe. O interessante também para complementar é, segura o coração ali, eu sei que a empolgação é muito grande, de quero enviar, quero usar tudo, mas não pular etapas, realmente é importante passar por cada processo, entender o que você tem, onde que você quer chegar, também é muito importante, uma vez que você tem isso desenhado, começar a implementação que vai dar certo, e outra para levar para a vida ali, com o Marketing Cloud, pensar realmente num processo de planejamento ali antes de ativar, um exemplo com o Journey Builder, por exemplo, o Journey Builder realmente é um módulo prático de operar, ele realmente traz muitos componentes ali que você literalmente arrasta e utiliza, como entender se o cliente abriu ou não, mas é importante vocês desenharem, o que eu quero mesmo com aquela jornada, eu tenho um objetivo a ser alcançado, o que eu quero explorar com aquela jornada, uma vez que você tem isso muito claro, fica mais prático entender tudo, principalmente a questão de dados, que o Danilo comentou, por exemplo, porque senão você começa desenhando a jornada ali diretamente, chegou no meio da jornada, putz, precisava daquele status, cadê? Não sei, vamos parar tudo na jornada e vamos lá, então não pular etapas, não importa qual fase que você está, seja a implementação inicial ou seja depois de um tempo de maturidade, como é o caso do Banco Inter, acho que não pular etapas é um ponto muito importante. E se eu puder agregar aqui, a implementação, eu sei que quem vai usar no final o time de marketing, mas é muito, muito importante que vocês reúnam todo mundo, ETI, dados, marketing, agência que vai desenvolver a peça, porque se não tiver todo mundo na mesma sala falando a mesma língua, a gente vai criar, subir uma ferramenta que no final do dia a gente vai ter que trocar a chave, por exemplo, vai ter que trocar um monte de coisa e que não vai ser escalada. Então, pelo menos no começo e aí no decorrer, isso vai se separando um pouquinho, vocês precisam estar todos juntos na mesma sala para ter definições super importantes que vão impactar depois no final. isso é uma coisa que a gente sempre aplica nas metodologias de projeto e se não tiver todo mundo junto, não vai rolar. Ok, próxima dúvida. E aí, desculpa, só um complemento do complemento aí, acho que você tocou um ponto essencial, como imagino que a maioria do pessoal que está aqui é colega nosso aqui, de marketing e tal, tirem um tempo para aprimorar ou mesmo começar a conhecer um pouco desse processo de integração de dados, porque a gente fez essas conversas com os times e obviamente é uma área muito técnica, muito específica e tal e eu demorei muito a perceber quão complexa ela era, mas na época eu não tinha subsídio técnico o suficiente, então assim, ah não, nós vamos fazer uma arquitetura via FTP e tal, eu falava, bom, FTP deve funcionar, sei lá, e hoje a gente olha e fala assim, nossa, na época, se eu soubesse na época que eu sei hoje, talvez eu conseguiria contra-argumentar ou tentar construir de uma forma diferente, então acho que é importante a gente ignorar um pouco o background de marketing também, para entender um pouco mais no detalhe como funciona o mundo ali de TI, de dados, para poder construir um projeto junto mesmo, porque de um lado eles não, eventualmente não têm o conhecimento completo da parte negócio e a gente não tem o conhecimento completo da parte dados, então acho que a gente tem que se encontrar no meio do caminho para que o projeto rode melhor, muito bom, a Soraya voltou, a pergunta dela que tinha assumido, ela perguntou sobre a pesquisa de satisfação, se é possível rastrear a resposta do lead ou se ela vai para uma data extension geral, apenas contabiliza a resposta, aí acho que era a Karina que estava, né, essa parte aí. então é um pouco dos dois, na verdade, né, eu até coloquei ali que ele depende do Ampscript, né, o que acontece, esse código Ampscript ele redireciona para a Direct Station que você quer e literalmente ali naquela Direct Station fica só uma tabela de resultados, onde eu tenho ali, por exemplo, a Karina deu nota 5, a Karina deu nota 4, por exemplo. Então, é uma tabela onde você consegue guardar esses resultados e, claro, a partir daquilo aí você consegue consumir, por exemplo, se, puxando a sardinha, né, se você tem o Datorama, por exemplo, você consegue criar uma visualização. Se, no caso, por exemplo, o Danilo citou ali até o próprio CDP, né, se eu tenho CDP consigo até levar esse dado lá para utilizar como segmentação ou falando só no próprio Marketing Cloud pode ser até uma fonte de entrada para uma jornada, tá? Então, os resultados nesse cenário ficaram dentro da Direct Station mas não uma geral, uma dedicada para a parte de respostas mesmo até para eles saberem como que deveria tratar aquela resposta. Muito bom. Gente, eu vou liberar aqui a última pergunta só para a gente fechar no timing certinho e depois eu passo a palavra para a Débora, tá? Então, aqui a Viviane perguntou quanto tempo desde implementação, aquecimento, desenho de réguas básicas para rodar redondo com o resultado? Nossa, olha, assim, eu acho que o projeto na real nunca acaba, né? quando você, quando rodar redondo, eu acho que quanto mais você vai ficando redondo, mais se descobre que tem mais coisa para fazer, assim, então, eu acho que, eu não me lembro exatamente, mas o nosso caso, acho que a gente começou o projeto em maio, mas, assim, cada caso é um caso, né, gente? Eu acho que não dá para ter esse parâmetro, mas, se não me engano, a gente começou a andar com as próprias pernas em três ou quatro meses, deve-se lembrar aí de cabeça, me fala, mas o fato é que até hoje o projeto não acabou, assim, a gente tem, por exemplo, entradas de dados novos no marketing cloud até hoje, então, tem sprints nos times de dados que toda semana ou a cada 15 dias estão incluindo novos dados, novas fontes, algoritmos, tudo no marketing cloud, a gente testa features novas, a gente está trabalhando no CDP, então, assim, o projeto nunca termina e eu acho que é bom que seja assim, porque tem muita coisa para fazer, assim, e às vezes, quanto mais você roda, mais você vê que tem coisa para fazer, mas, assim, aqui no Inter, não sei se é a realidade de todo mundo, em 3, 4 meses a gente estava rodando de forma minimamente viável, vamos dizer assim. É isso aí, 3, 4 meses, mas, gente, cada caso é um caso, no caso do Inter, a gente fez poucas jornadas, tem cliente que fala que quer 16 jornadas até colocar o primeiro piloto no ar, por exemplo, e considera isso uma implementação, cada caso é um caso, mas a média é de 3, 4 meses. Bom, tentando aqui, para ter emissão o meu e-mail no chat, porque eu sei que vocês ficaram com dúvidas não respondidas, pode me mandar por e-mail que eu respondo, mas agora chegou a hora de dar tchau. Então, chegou a fim, dezembro, tem mais, mandem para a gente temas que vocês querem, fica disponível por e-mail, convidados que vocês querem, que a gente tem, não sei se tudo, deu tudo certo, deixe o meu e-mail disponível aqui, também no chat, para as dúvidas que não foram respondidas, por favor, mandem primeiro que a gente responde, fico que é depois do nosso linkadinho aqui, te alem a gente para o que precisar, até o próximo, muito obrigada, e fiquem maravilhosos pela participação de vocês, pelo tempo, e por todo mundo que ficou presente até aqui, gente, boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau, pessoal, Obrigada. Tchau, gente.